Pô, você não me liga? Acabou batida do celular, meu. Não muda de assunto, quem que é a raputenga na foto? A raputenga, minha irmã se liga. Não muda de assunto, Eli, eu vou te largar, hein? Daí você não vai meter o Lindeberg. Firmou a sua cabeça, seu guia, vai na fé. Você ouviu ou você escutou que eu vou te largar? Escutei, meu, mas e aí fazer o quê? Olha, vamos fazer assim então. Eu te perdoo, daí a gente faz igual os casais da Cacolândia. A gente coloca uma pedra nessa história e vamos ser perdidos. Como que é mesmo aquela somuca lá? Daqui a vida é bela, vamos recomeçar. Eli, Eli, alô? Se a mina tá louco na tio, tenso, né, com o extenso, pavio? Suportar as ideias, torta delas, intriga, depois me liga, seca pra eu falar. Mas aí, vou desligar, quer resenha? Vai no de frente, toca um riso. Se for relevante, entrevistar uma perita infectada. Desnecessariamente uma ruada, PHB e achar tudo onde não há nada. Não fique irritada, não é que eu quero que você calhe a boca, só não quero que liga nada. Não tente me agradar igual quando tentou assistir jogo comigo fingindo gostar. Não, amor, não existe terceiro tempo. Não, amor, a prave não conta o impedimento. Jura que o time do Brasil ganha o Brasileirão? A vaca do rolouro pegou a bola com a mão. Chega, né, acabei, acabou, acabamos. Então não se engane, se dane e não me cause danos. Vou ouvir um conselho de um mano meu que me disse. Ignória, fuja dessa louca contraditória. Nenhuma explicação vai ser satisfatória. Para de perder seu tempo, se não moia. Ela é viciada em treta em risória e tá na noia. A insanidade dela é notória. Deixa essa história em memória se florena. Caduca, louca, caduca. Louca, caduca, louca, caduca. Louca, caduca, louca, caduca. Louca, caduca, caduca, caduca. Sem esperança, sem mudança, pousava o gema, não aliança. Uma hora tá suça, a puta já não dada. Nada vem, esculacha, calma, feita, relaxa. Tá nervosa? Que brecha? Louca, curta. Sei que mulheres são computadas, mas você é um tipo único de mulher. Isso não foi o elogio. Tempo com você, um desafio. Relevar foi minha tática, não te explicar uma prática. Vogo DR, mas era um monólogo. Eu faço rap, não me estudo pra ser psicólogo. Teve aliena mesmo, o povo eu dizia. Já falamos sobre isso, mas ela vinha com. Vale a pena discutir de novo. Me irritar a sua meta. Se o amor é uma linguagem, você é analfabeta. Fico bruxo com a facilidade pra falar merda lá em Goma. Lembre-se daqueles aqui que tiver lá que cê toma. Eu ainda acredito em nosso amor. Ah é? Então dá se for. Agora eu enxergo que não nos fazia bem. Tá bom. Pra quem que eu dou os paranenses? Se me ver com outra mina, não vou adaptir. Agora se adapte, novas coisas capite. Trate de aceitar o fim. Se declara pra receita e não pra mim. A mente é maluca, mas não pode ser caduca. A mente é maluca, mas não pode ser caduca A mente é maluca, mas não pode ser caduca Ela é formada em etiologia, fragmentada nos contos de Ford De circula de hipocristia na creatina Narcisismo exacerbado em muitos de menino de fia de bom Estrada em astrologia e sinismo, nervosa e crônica da teoria do céu Com base na areia, fundamentada na engrença Por isso quer chamar minha atenção, aqui é piada Mas você é tão sem moral que Seu saldo é insuficiente para efetuar chamadas